Música Nós estamos de volta na entrevista com ela, apresentadora, repórter do CQC, Mônica Biosio. Mônica, desses políticos que você ama, adora entrevistar e dar uma pegadinha... Ah, bom, que susto. Entrevistar, né? É. Tá bom. Quais são? Olha... Aquele que você sabe que vai render. É, não, o que eu quero deixar claro não é que eu gosto ou não da pessoa. Tô falando do trabalho, é. Tô falando, entre aspas, mesmo. Isso, de render pra matéria. Olha... Você sabe que ele vai chutar o balde? Sim. É, tem sempre, tem esses que vieram assim da mídia, digamos, que sempre rende alguma coisa. Tiririca, o Popó é engraçadíssimo. O Popó, ele quer me subornar. Ah, é? Ele fala assim, ó, não, me sopra aí a pergunta antes. Pra eu saber. E o Popó, eu não vou fazer assim, não, me sopra. Me sopra a pergunta aí. Me sopra a pergunta antes. E ele já começa a rir antes de começar a perguntar. Enfim, o Popó é sempre engraçado. E aí tem alguns que são sempre polêmicos, digamos assim. Exemplo. Então, Jair Bolsonaro, né, que sempre... Esse é língua solta. Língua solta, que fala grandes absurdos e gosta, né, do que fala. Esse vai ao seu encontro, esse não foge de você. Não, ele vem, ele quer falar assim. Enfim, apesar de discordar de, sei lá, 100% do que ele fala, a gente... Eu acho bom mostrar quais são as pessoas que estão lá no parlamento. Claro. Qual a opinião dessas pessoas. Isso é o retrato do Brasil. Você tem que mostrar o contraditório, gosta ou não. Sim. Aliás, eu comentava com você no intervalo. A democracia... É melhor você ter a democracia com gente desse naipe, do que você ter um regime ditatorial com aqueles pseudos qualificados. Então, a democracia, infelizmente, é um processo de aprimoramento. Eu espero sempre que, nas eleições seguintes, você tenha um parlamento melhor, uma assembleia legislativa melhor, governadores, prefeitos, câmaras municipais. Mas é parte do jogo democrático. Sim, sim. E você, como repórter de um programa de humor, apresenta isso para que as pessoas possam ver. O que eu falo é que... E analisar. Quando eu vou para lá, eu não penso muito nessa função de repórter. Eu sempre penso que eu sou uma cidadã que teve a oportunidade de estar ali. Então, eu falo, ah, o que que, sei lá, o que que a minha mãe gostaria de falar para o ACM Neto? Ah, boa. E aí, eu vou lá e falo. Enfim, minha produção também, a gente sempre vai com eixo de matéria. Mas, eu acho que o CQC, ele te dá essa liberdade. A gente não precisa ser o jornalismo formal, como todo mundo conhece. A gente provoca. É que isso não é o CQC, né? É, a gente provoca. Mas outros que rendem também, é sempre quando você pega os líderes, assim, da oposição e do governo. E pergunta, sei lá, eu chego para o Sérgio Guerra e pergunto alguma coisa do PT. Ou então, eu chego para o Cângelo Vacareza. Aí você vai lá, o Vacareza, e falaram, o Sérgio Guerra disse... Exatamente. É, que eu falo que eu não faço um pinga-fogo, né? Eu faço um chove-fogo, assim, é uma loucura. É superlegal. Ô, Mônica, e quem já foi descortês? Para usar aí uma expressão muito educada. Quem foi bem grosseiro com você? Olha, isso acontece muito. Principalmente quando a gente faz matérias relembrando as acusações ou de corrupção, enfim. Toda vez que a gente vai falar sobre algum podre do cidadão, geralmente ele fica irritado. E aí o mínimo que eles fazem é sair andando sem falar nada. Mas já aconteceu de você, enfim, eu e a minha equipe, nós fomos xingados, né, ofendidos. Teve um deputado... Quem xingou? Pode falar. Pode falar? Pode. Não, o deputado Nelson Trad, ele agrediu a nossa equipe. O senhor assinou ali e pediu? Assim, e não era uma pergunta, porque eu fiz uma matéria... De bater mesmo? De bater mesmo, ele bateu no nosso cinegrafista. Se colocar nesse no ar, não? Colocamos. Então nós vamos colocar aqui também. Pode colocar. Para mostrar que esse é um péssimo deputado. Não, deputado, o senhor não pode fazer isso não, deputado. A gente está só querendo fazer uma pergunta para o senhor, deputado. Continua filmando. Deputado, a gente queria só fazer uma pergunta para o senhor. Mas acho que isso foi o extremo. Acho que o que aconteceu muito comigo, principalmente no começo, era do deputado ou do senador, enfim. O cara me subestimou, entendeu? De virar para mim e falar, menina, quem que é você? O que você está fazendo aqui? Dá para casa lavar uma louça, entendeu? Olha, Mônica, e do outro lado, os galanteadores, aqueles que são sedutores. Quais são os sedutores do congresso? Eu mesmo assisti várias cenas e tu tentando seduzir você ao vivo ali. É engraçado, assim, geralmente são os mais velhinhos. Os velhinhos gostam de mim, eu faço sucesso com os coroas. São os mais sedutores. São. Encantar você de outra forma. É, não, então, hoje não mais, mas no começo, umas cantadinhas meio veladas, assim, que eu nem acredito que eram muito cantadas reais. Eu acho que era uma tentativa de me deixar um pouco constrangida, para ver se eu tinha alguma dificuldade em fazer o meu trabalho. Eu vejo mais por esse lado. Mônica, teve algum que foi mais fundo na história? Mandou flores para a sua casa? Não, não. Caixa de chocolate, rapadura. Não, teve um que comprou sorvete para mim uma vez. Mandou para a sua casa? Não, ele comprou lá. Comprou. E quando você tem vontade? Eu gosto e eu assisto o programa, sou fanzão. Obrigada. Você quer dizer, muito, muito, de tudo. E gosto, um amor saudável, eu gosto muito. E me chama a atenção que muitas vezes você tem, eu percebo claramente que você tem muita vontade de dar risada. E você não dá. Como é que você faz esse controle? Está errado ou não? É porque, não, está certo. Eu vejo que ela deve estar... É, se segurando. Eu tenho vontade de dar risada muitas vezes e eu também tenho vontade de... Socar. Socar alguém, assim, muitas vezes. Já socou ou não? Ainda não. Ainda não. Né? Espero que nunca aconteça. Deve ter um ou outro, aí você já está na iminência. É, nunca se sabe. Enfim. E muitas vezes a gente, você tem vontade de rir, você ficar com raiva do cara. Tem muita coisa que eu vejo que eu fico triste. Porque o CQC é um programa que lida com o humor, mas eu fico muito triste em Brasília. Claro que isso não vai para a matéria. Porque é decepcionante. Porque quanto mais perto você vê, mais você enxerga que a coisa não está funcionando. E... Mas é um programa de humor, eu não posso transferir isso para a matéria. Eu não posso dar um burro na cara do cidadão, venho ofendê-lo. Venho protestar. O máximo que pode fazer é mostrar. É. A sua própria fragilidade. É. A fragilidade daquele que está no parlamento, como deputado ou como senador, ele é fraco. Sim. Por que eu controlo o riso? Porque eu falo que em Brasília, não sou eu que fico lá fazendo graça. É como se eu jogasse a linha, entendeu? E aí o parlamentar pega. Ele faz a graça. É, fica com ele. Eu jogo a banana, entendeu? No chão, a casca de banana. Ele que se encarrega. Ele que escorrega sozinho. Ou escorrega ou come. É. Ou guarda. Ou guarda, sei lá. Ou fica bravo. Mas eu acho que o papel, a graça fica mais por conta deles. Você faz muito bem isso. Ah, obrigada. Você faz com uma dignidade extraordinária. Não é fácil. Eu queria dizer o seguinte, para uma mulher, eu conheço o Congresso Nacional, não é fácil. O Congresso, a presença das mulheres é a minoria absoluta entre os parlamentares, tanto no Senado, como no Senado, então, pouquíssimos. Na Câmara também. E uma mulher cumprir esse papel, precisa ter coragem, precisa ter discernimento. Não é uma situação fácil, tranquila, você exercer isso no Congresso Nacional, mesmo que em nome de uma emissora como a Band, em nome de um programa com prestígio e audiência que tem o CQC. Então, parabéns, Mônica. Obrigada. Mas não é um trabalho simples, mesmo com todo bom humor, etc., é muito difícil. E ainda mais quando você sofre agressões, quando você sofre constrangimentos, como você já relatou aqui. Sim. Bem, no próximo bloco, nós voltamos nessa ótima conversa com a Mônica Yoss e é uma das apresentadoras repórteres do CQC, que é exibido aqui na Band todas as segundas-feiras à noite e representado aos sábados à noite. Show Business volta já, já. Você sabia que fitas de vídeo, slides e filmes se deterioram com o tempo? Qual a solução? Converter tudo para DVD. Nós da Aproximar Cine Vídeo somos especializados em conversão de filmes, vídeos, fotos e slides para DVD. E fazemos isso com muito carinho e tecnologia, porque tudo que for importante para você é muito importante para nós. Preserve suas lembranças. Você não vai se arrepender. Chegou Hyundai Elantra. Interior espaçoso, acabamento refinado e o motor com a mais sofisticada tecnologia já fabricada no mundo. Maior rendimento, maior potência e performance com menor consumo de combustível. Novo Hyundai Elantra. O melhor e mais avançado setão médio já fabricado no mundo. Wizard. Você bilingue. O mundo não é perfeito. Mas a gente pode fazer a diferença. Que nem a macro. Eles quase não usam o papel. Para deixar mais árvores para a gente. Eles colocam tudo na internet. Numa página só sua. Não tem contato complicado. Até a gente entende. É um projeto de longo prazo. Eles começam a melhorar o mundo hoje e não param nunca mais. Mafia. Seguradora diferente.